Um susto! Hoje as aulas na Escola Municipal dos Gonçalves foram interrompidas por um enxame de abelhas. Os insetos invadiram o prédio e picaram dezenas de crianças. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas esteve no local e usou medidas preventivas na tentativa de controlar a situação. Uma das vítimas mais grave foi um funcionário da prefeitura que estava trabalhando no local e ficou bastante ferido. Os alunos e esse homem foram trazidos ao pronto atendimento municipal e socorridos pela equipe médica. Nós recebemos um chamado que na escola do Gonçalves tinha sido atacada por abelhas. Aí o SAMU deslocou, foi para lá, a gente também mandou algumas ambulâncias para lá e a gente estava esperando em média 150 crianças, mas no momento até agora a gente está com 9 crianças só, nenhuma em estado grave. Foi montada uma equipe, tanto da Santa Casa que no pronto atendimento, em média de 16 enfermeiros, 3 médicos. A porta aqui de emergência entrou só as emergências mesmo. A gente conscientizou a população que a gente estava no estado de emergência e todo mundo foi muito bem atendido. Graças a Deus a gente não está com nenhuma criança em estado grave. De acordo com dados mais recentes, o Brasil registrou 10 mil acidentes com abelhas em 2013. Geralmente, elas atacam quando se sentem ameaçadas. Ainda está sendo apurado o que pode ter ocorrido na escola dos Gonçalves. Por medidas preventivas, as aulas foram suspensas nesta quinta-feira. Mesmo após os primeiros socorros, a equipe do pronto atendimento municipal permaneceu em alerta, já que é comum nesses casos algumas pessoas apresentarem crises alérgicas. A gente aconselha a estar vindo para o pronto atendimento, porque a gente não sabe se a pessoa é alérgica ou não. Se for em estado de ataque mesmo, é chamar SAMU e corpo de bombeiro.